O que é isso? É tão mal? Nossa, é tão mal, olha. Eu sabia o que você comeu aqui na Colômbia? Vou do tamanho. Tá muito desfiado. Eu tô na arepa. Aqui o vídeo principal. Eu li na internet que essa marca fã era boa pra fazer a arepa. Tem que fazer de choco. Tô com a arepa até enjoar. Olha, aqui tem muito pronta pra consumo. Tá vendo, ó. Tem essa recheada de queijo mussarela, tem uma light, tem... Esse aqui é sem nenhum recheio que eles usam no pessoal. Só que o nosso objetivo é fazer do início. É isso. Bom, pessoal, eu tô aqui pro meu quinto desafio aqui pra conhecer melhor a cultura da Antioquia. As arepas são um prato muito comum aqui na Colômbia e também na Venezuela, né? Tem origem pré-colombiana. Elas já eram preparadas pelos indígenas que habitavam essa região há pelo menos 3 mil anos. Mas embora esse prato seja reivindicado pelas culturas da Colômbia e da Venezuela, há variações dessa tortinha de milho que são consumidas em toda a América Latina. Por exemplo, no México tem as gorditas, em El Salvador e em Honduras tem as pupusas, no Equador tem as bonitíssimas e as manabitas e no Panamá tem as tortilhas de maiz. Basicamente, a massa das arepas é preparada com farinha de milho pré-cozida, água e sal. Mas tem variações dessa receita em muitas partes. Em alguns lugares eles colocam manteiga na massa, em outros lugares eles colocam queijo dentro da massa. Enfim, tem um milhão de formas de preparar arepa e por isso que elas são tão versáteis que aqui na Colômbia e na Venezuela elas são consumidas basicamente em todas as refeições. Existe uma grande briga entre os dois países para saber quem faz a melhor arepa. Elas são um pouco diferentes entre si. Aqui na Colômbia elas são mais chatinhas e finas e elas são utilizadas como acompanhamento da refeição, como se fosse um pão, né? Como os europeus, os espanhóis, têm esse hábito de comer junto com o pão ao lado. Aqui na Colômbia eles comem o prato, a refeição, junto com a arepa. Na Venezuela elas são mais gordinhas, então elas realmente parecem mais um pãozinho assim fofinho e elas costumam vir recheadas com recheios mais diversos que você puder imaginar. Tudo que você consegue colocar dentro de um pão, você consegue colocar dentro de uma arepa. Apesar disso, nos dois países elas também são um prato muito popular de café da manhã. Aqui na Colômbia é muito comum que se coma arepa junto com queijo branco, como esse que eu tenho aqui, e manteiga. É o mais básico, o mais comum, o café da manhã de todo dia deles aqui e a gente vai provar daqui a pouco. Atualmente as arepas têm se tornado cada vez mais populares no mundo inteiro. É muito fácil encontrar em parques de food truck, lugares que vendem arepas. E aí eles colocam recheios mais hipsters, assim, digamos, tipo, food pork, hambúrguer, enfim, tudo que vocês podem imaginar. Esse prato é tão popular aqui nos países, né, da Grã-Colômbia, né, que a Venezuela instituiu o segundo sábado de setembro como o dia mundial da arepa. Então se você tá assistindo aí esse vídeo nas proximidades dessa data, você já sabe o que vai comer. Uma das coisas que eu mais sinto falta da minha casa é ter uma faca pra cozinhar. Porque 90% dos Airbnbs as facas são completamente cegas. Tinha um amigo que até viajava com um conjunto de faca dentro da mala. Bom, o primeiro passo é a gente separar duas xícaras de água morna. Duas xícaras e meia de água morna. Colocar numa xícara. Depois a gente joga uma pitadinha de sal. E a farinha de milho, que tem que ser colocada aos poucos e tem que ir fechendo com uma colher. Se colocar tudo junto, pode ficar com uma grande ragamassa. Por isso aqui que a gente tem que adicionar aos poucos, ó. Porque ficou na colher e virou uma maçaroca. Ainda bem que não aconteceu aqui embaixo, pode até trocar de colher. Engrossando bastante. Essa já é a segunda xícara de farinha de milho. Ó, ela ficou assim. Agora que eu terminei de juntar toda a farinha. E agora eu vou deixar a massa descansar aqui por três minutos. A coisa que vocês tem que observar no ponto é não deixar gomo. Talvez a minha não tenha ficado tão perfeita, né? Porque é a primeira vez que eu faço. E ela não tá grudenta nas beiradas, assim. Aí você vai saber que ela tá no ponto bom. Bom, enquanto eu deixo a massa ali descansando um pouquinho, eu vou começar a preparar o recheio. Aqui eu já tenho uma carne desfiada com feijão. Nos recheios que eu vou fazer hoje é o recheio criollo, que é muito usado aqui na Colômbia. Que mistura, né, carne e feijão com temperinhos e tal. E o outro recheio que a gente vai comer vai ser o recheio do café da manhã. Que é só manteiga e queijo branco. Você parte a arepa e coloca lá dentro. Então, vamos começar. Bom, vamos lá. Ah, isso. A cebola. Bom, vamos lá. Agora que o recheio já tá ali pronto, encaminhado, a gente vai fazer as bolinhas de arepa, né? Pra isso, você pega um tanto de massa, mais ou menos do tamanho de uma laranja. Eu adoro quando ele fala assim, porque, né? Qual laranja? Que tamanho? E a massa... Nossa, acho que não deu certo. Vou fazer uma bolinha amassada. Tá muito gosmento, tá vendo? Bom, essa é a parte mais tensa desse momento, porque eu nunca fiz massa na minha vida. Eu não sei se realmente esse ponto tá bom. Eu já deixei aqui o óleo esquentando no fogo alto. E agora eu vou fazer tipo uma panqueca, né? Eu vou jogar um pouco de massa aqui. E depois de um tempo eu viro. Vou pegar um pouco de negócio aqui pra me ajudar. Vamos lá. Se não der certo, a gente compra pronto. Mais ou menos o tamanho de uma laranja. Pô, gente, a primeira tentativa claramente deu errado. Eu vou tentar de novo. Calma. Vamos entrar pra segunda tentativa. Eu tirei um pouco de óleo da frijudeira, que eu acho que tinha muito. E agora eu vou tentar fazer o formato dela de bolinha assim na mão, ó. Pra ela ficar mais bonitinha. Gente, a massa tinha que ficar descansando por seis minutos, não era três, tá? Assim ficou bem melhor agora. Ela só cobra o tempo. Agora vai. Vamos lá. Aê! Olha que bonitinha que ela tá. Bem melhor. Mas eu vou tentar fazer uma terceira maior só pra ela ficar com mais área pra gente conseguir cortá-la no meio e fazer tipo um sanduíche. Agora eu já peguei a manha. Vamos ver. Assim. Acabou. Bom. Esse que eu rechei o criollo que eu joguei bastante coentro porque eu sou mineira. Não ia na receita, mas eu pus. E depois ainda vou botar um molhinho de pimenta. Vai ficar, ó, que delícia. Bom, é isso. Aqui tá a minha obra. Vamos ver agora qual que é a nota. Bom, eu vou começar por essa de queijo aqui. Tá bem suave. Tô mandando de pimenta. Não, é pra essa. Eu gostei. Prova aí pra você ver. Assim, perfeitas. Não tão. Você pode ver que a forma tá um pouquinho estranha. Mas o gosto tá bom. Tá bem parecido com outras arepas que eu já comi por aí. Faria de novo? Não. Preferia cobrar pronto. Inclusive, quero anunciar aqui que estou me aposentando da carreira de food blog. Claramente eu faço outras coisas melhor. Mas assim, gostei da experiência. É um misto de pamonha com queijo. Eu gosto de pamonha. É. Tem um negócio na Venezuela também que é parecido com isso que acho que chama cachapa. Esse canal não tem intenção de ensinar ninguém a cozinhar. Se vocês quiserem, tem gente mais competente que eu. Molinha de pimenta. Agora essa aqui é arepa com recheio criollo. O cheiro tá melhor que o outro. Nossa, esse recheio tá sensacional. Isso aqui ficou bom. É uma arepa mineira. É. Com pimenta. É um almoço completo. É. E o almoço na janta. Mas tá muito gostoso, de verdade. Ficou melhor, né? É, esse é pra café da manhã e esse aqui é pro almoço. Como já são quase uma hora. Uma hora? Brunch. Não são perfeitas, mas são minhas.